Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A sua Lani, aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de malha com pontos puff. Além de ensinar essa técnica atualizada dos pontos puff, de modo que fique perfeito, olha, bem encaixado. E também vou ensinar pra vocês essa belíssima alça. Olha que alça maravilhosa! Ela fica bem rígida, não fica dobrando. E nós vamos também fazer esse belíssimo tassel. Agora, vou mostrar pra vocês como ficou por dentro, olha. Olha o espaço. E se você gosta de passo a passo como esse, e quer ficar por dentro das novidades que eu posto aqui toda semana pra vocês, é só se inscrever clicando aqui no botãozinho abaixo, inscreva-se, ativar o sininho para receber as notificações do YouTube e também já deixa o seu like para mim. Muito obrigada! De altura ficou medindo 20 centímetros e de largura 22 centímetros. Para confeccionar a bolsa, eu trabalhei com fio de malha premium, tá, pessoal? Mas vocês podem trabalhar com fio de malha residual também. Eu só não recomendo fio de malha muito grosso, muito áspero, tá? Escolha um fio de malha que tenha entre 2 milímetros a 3 e que tenha elasticidade, tá? Que seja um fio de boa qualidade. Um fio de malha grosso, ressecado, eu não recomendo para fazer uma bolsa tão linda e delicada como essa. E eu usei a agulha de 6 milímetros. A gente vai precisar também de um fecho para a bolsa, duas argolas em tamanho médio, duas argolas aqui em tamanho maior, uma alça em corrente que mede 1 metro, mas você pode também fazer a sua própria alça com fio de malha. Vamos precisar também de uma argola menor ou de um mosquetão. E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? Nós vamos iniciar fazendo 15 correntinhas. Vou fazer aqui um nó para prender o fio. Não vou contar esse nó, tá? Vou contar a partir de agora. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer 15 correntinhas. Fiz 15 correntinhas. Agora, vou virar e vou trabalhar aqui na parte de trás. Vou pular a primeira alcinha. Venho na segunda. E faço um ponto baixo. No próximo ponto, também um ponto baixo. Eu vou fazer pontos baixos até o final aqui do cordão. Até o final aqui do cordão, eu vou ficar com 14 pontos baixos. Fiz 14 pontos baixos. Agora, vou fazer uma correntinha e vou virar. Agora, pegando aqui nessas duas alcinhas, olha, que é o meu primeiro ponto. Eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer pontos baixos sobre cada ponto de base, pegando as duas alcinhas, tá? Eu vou fazer assim até aqui no final. Tô chegando aqui no final e vou fazer aqui o meu último ponto. O meu último ponto é esse aqui, ó. Esse Vzinho aqui no final, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, pegando as duas alcinhas. E vou fazer o último ponto baixo da carreira. Fiquei com um total de 14 pontos. Faço uma correntinha, viro, pego aqui nessa aberturinha, que é o meu primeiro ponto. E faço o primeiro ponto baixo aqui da terceira carreira. E vou fazendo pontos baixos. Nós estamos aqui na terceira carreira. Nós vamos precisar de 32 carreiras, tá? De 14 pontos baixos, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Eu vou adiantar meu trabalho. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Cheguei ao final, fiz 32 carreiras. Vou contar aqui em pares. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, eu tenho 32 carreiras. Eu vou medir aqui pra vocês verem. De comprimento, 37,5 cm. E de largura, 17,5 cm. Até aqui, pessoal, pra fazer os pontos baixos, eu trabalhei de maneira, assim, mais justa, mais apertadinha, tá? Agora, a gente vai trabalhar de maneira bem solta, bem suave, pra fazer os pontos puffs. Tá bom? Então, a gente vai iniciar. Eu vou fazer uma corrente. Vou virar o meu trabalho. E agora, eu vou pular um ponto de base. Venho aqui no próximo. E coloco um ponto baixo. Eu vou fazer as laçadas do ponto puff aqui, olha. Nessa alcinha de trás, tá? Então, aqui a carreira anterior, o primeiro ponto aqui da carreira anterior, eu vou pegar aqui na alcinha de trás, olha. Tá vendo? Aqui, ó. Então, eu vou introduzir a agulha aqui nessa alcinha. Vou puxar o fio, ó. Puxei de maneira que ele fique arrumado aqui do outro lado, com essa emenda aqui para baixo. Olha, tão vendo essa emenda? Agora, eu vou laçar pela segunda vez, aqui no mesmo lugar, ó. Vou fazer agora a terceira laçada. Ponho aqui o fio em cima da agulha. Introduzo. E puxo. Desse jeito, puxei três laçadas, ó. Agora, a gente vai laçar e tirar todas as laçadas. Só que a gente vai deixar essa aqui, ó, na agulha, tá? Então, eu vou pôr o dedo aqui só para vocês verem, tá? Daí, eu vou puxar o fio que vem do novelo, ó. Vou atravessar as três alças. E vou ficar com duas aqui na agulha, tá? E agora, eu tiro essas duas alças. E a gente fez aqui o primeiro ponto puff. Agora, pulo esse ponto de base, ó. Venho nesse. E faço um ponto baixo. Volto aqui, pulo um ponto aqui atrás. Volto aqui naquele ponto que a gente fez um ponto baixo. Introduzo a agulha. E vou fazer aqui o meu segundo ponto puff. Arrumo o fio. Atravesso. Arrumo aqui em cima da agulha. E faço a próxima laçada, ó. Se precisar, arrumo aqui um pouquinho, ó. Pronto. Põe o fio aqui em cima da agulha de maneira certa, com essa parte lisa pra cima. E vou puxar a terceira laçada. Arrumo aqui um pouquinho, pro trabalho ficar bem bonito. Pronto. Agora, eu vou ficar com essa alça aqui na agulha. E vou tirar, vou passar o fio por baixo dessas, tá? Então, eu laço. E passo o fio, ó. Pronto. Passei nessas alças e deixei duas. Finalizo as duas. E fiz aqui o segundo ponto puff, tá? Pulo esse ponto vago, venho nesse. Faço um ponto baixo. Pulo um ponto aqui de trás e venho nesse, que eu já fiz um ponto baixo. E puxo a minha primeira laçada do terceiro ponto puff. Põe o fio aqui em cima da agulha, de maneira correta. E puxo aqui a segunda laçada. Põe o fio aqui em cima. Introduzo. E puxo a terceira laçada, ó. Laço, tiro todas as alças, deixo duas na agulha e finalizo. Pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Pulo um ponto pra trás, venho aqui nesse ponto aqui que eu já usei, fiz um ponto baixo. Puxo a primeira laçada. Eu vou arrumar. Põe o fio aqui em cima da agulha. E puxo a segunda laçada, ó. Arrumo. Vou puxar agora a terceira. Tiro todas as alças, deixo apenas duas. E finalizo o ponto. Eu vou trabalhar desse jeito até aqui o final. Quando chegar aqui o último ponto, eu volto pra gente fazer junto. Olha como tá ficando. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou pular aqui um de base, venho aqui no último ponto, olha. Vou colocar um ponto baixo. Pulo um ponto aqui atrás, volto naquele que eu fiz um ponto baixo. introduzo a agulha, arrumo aqui o fio. Puxo. Põe aqui na agulha já arrumado, ó. Introduzo. E puxo a segunda laçada. Põe o fio aqui em cima, com a emenda pra baixo. introduzo a agulha. E puxo aqui o fio com a emenda pra cima, tá, ó. Pra ficar bem certinho. Desse jeito. Fiz três laçadas. Agora, eu vou tirar as três. E vou deixar duas aqui na agulha. Fizemos aqui a primeira carreira de ponto puff, ó. Agora, eu vou fazer uma corrente para virar. Viro o meu trabalho. E vou iniciar aqui a segunda carreira. Então, aqui, gente, eu vou pular esse primeiro ponto, olha. Tão vendo que aqui tem a correntinha que a gente virou? E aqui, essas duas alcinhas, já é o nosso primeiro ponto, tá? Então, aqui, eu vou pular esse ponto. E venho aqui, olha, no segundo, ó. Tá vendo? Aqui no segundo, tá? Vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o primeiro ponto puff, pegando aqui nessa alça da lateral. Aqui, tá? Então, eu vou introduzir a agulha. Vou arrumar o fio com a emenda pra cima, porque eu vou puxar, ó. Puxei. Agora, eu vou arrumar o fio com a emenda pra baixo aqui em cima da agulha. E vou introduzir. Fio com a emenda pra cima e vou puxar. Arrumo o fio aqui em cima da agulha. E puxo a terceira laçada, ó. Laço o fio, tiro as alças, deixando duas na agulha. E finalizo. Fizemos aqui nosso primeiro ponto puff da segunda volta. Pulo um ponto de base, olha, vou mostrar aqui pra vocês, olha, esse pontinho aqui a gente vai pular. E vamos trabalhar nesse, tá? Introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Volto aqui, pulo um ponto, né? Volto aqui onde a gente fez aquele primeiro ponto baixo. E vou iniciar o meu segundo ponto puff. Quando eu vou puxar, a emenda fica pra cima. Agora, eu arrumo o fio com a emenda pra baixo. E puxo a segunda laçada, ó. Então, eu vou pôr aqui o fio em cima da agulha. Vou introduzir. E vou puxar aqui a laçada. Laço o fio, tiro as três alças, deixo duas na agulha. E finalizo o ponto. Pulo um ponto de base, venho aqui no próximo. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Pulo um ponto aqui atrás, olha, pulo esse pontinho e trabalho nesse aqui. Introduzo a agulha, puxo o fio. Põe o fio em cima da agulha. Introduzo, viro o fiozinho pra cima, que é a emenda. E puxo a laçada. Põe o fio aqui em cima da agulha. Introduzo. E puxo a laçada. Laço a agulha e tiro as alças, deixando duas. Nós vamos trabalhar assim até que o final, quando chegar o último ponto, eu volto pra gente fazer junto, tá? E olha como já está ficando. Estou chegando aqui no final, e já vamos fazer o último ponto puff da volta. Então, aqui está meu ponto baixo, ponto que eu vou pular. Esse aqui, olha, ele fica meio grande. E o último, pessoal, tá aqui, ó. Bem escondidinho aqui, ó. Do lado dessa alcinha atravessada aqui, tá? Olha aqui. Então, vou introduzir a agulha aqui, pegando ele, ó, o último ponto. E vou fazer um ponto baixo. Volto, pulo um ponto, né? Venho aqui naquele que a gente já trabalhou com ponto baixo, ó. Introduzo a agulha. Arrumo o fio com a emenda pra cima. Puxo a laçada. Põe o fio aqui em cima da agulha com a emenda para baixo. Puxo, introduzo e puxo a minha segunda laçada. Arrumo o fio na agulha, introduzo e puxo a terceira. Põe o fio aqui em cima da agulha e tiro as três alças, deixando duas na agulha. E finalizo aqui o ponto. Então, aqui a gente finalizou a segunda volta de pontos puffs, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar. E vou iniciar aqui a terceira carreira. Nós vamos fazer quatro carreiras de pontos puffs, tá? Eu vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês. Então, aqui eu tenho a alcinha na agulha. Aqui eu tenho o primeiro ponto, né? Que é esse Vzinho aqui. Abrindo aqui dá pra ver o primeiro ponto. Eu venho no segundo. Introduzo, faço um ponto baixo. Introduzo a agulha aqui nessa alcinha lateral do ponto puff da carreira anterior. E puxo a minha laçada. Arrumo o fiozinho com a emenda pra cima. Laço a agulha. Puxo a segunda laçada. Põe o fio aqui em cima. Puxo a terceira. Arrumo um pouquinho se precisar. Agora, laço aqui a agulha. E tiro as três alças. Deixando duas aqui na agulha. Finalizo. Fiz o primeiro ponto aqui da terceira carreira. Pulo um pontinho de base. Venho aqui no próximo. E faço um ponto baixo. E pulo um pontinho aqui. E volto naquele que a gente fez o ponto baixo. A gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui nessa carreira, tá? Se vocês ainda tiverem dúvidas, é só voltar um pouquinho o vídeo. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Ah, e se você quiser arrumar seus pontos, é só introduzir aqui a parte de trás da agulha, ó. Pegando as três alças. E arrumando, ó. Olha como vai ficando mais arrumadinho. Desse jeito. Cheguei ao final. Fiz quatro carreiras. Olha como ficou. Bem perfeito. Então, trabalhando dessa maneira, os pontos ficam alinhados, olha. E corretos. Agora, eu não vou fazer corrente. Eu venho aqui pra essa alcinha, olha. Essa alcinha aqui. E vou colocar três pontos baixos. Um. Dois. E três. Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui, tá? Nós vamos trabalhar colocando pontos aqui dentro, olha, dessa alcinha que forma aqui, ó. Aqui. Vamos colocar ponto aqui. Aqui também, novamente, igual aqui, né? E aqui. Então, eu venho aqui nessa parte, que é mais baixa. E vou colocar três pontos baixos, mais alongado, ó. Dois. E três. Desse jeito, olha. Agora, eu venho aqui nessa alcinha e vou colocar um ponto baixo apenas. Aqui na parte baixa, novamente, ó. Onde forma esse V aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui, onde eu fiz aquele ponto baixo, naquela virada. E vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Desse jeito, olha. Agora, eu venho nessa alcinha e coloco um ponto apenas. Em cima aqui dessa alcinha, ó. E ficou assim. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada carreira, tá? Então, eu vou colocar um ponto baixo na direção dessas alcinhas aqui atravessadas, olha. Eu vou introduzir a agulha aqui. Venho aqui nessa parte mais baixa, tá vendo aqui? Pego essas duas alças de cima, apenas as duas alças, tá? Não vamos pegar essa aqui, porque se a gente pegar essa alcinha aqui junto, aqui, ó, vai formar uma abertura. Então, para diminuir essa abertura, a gente vai deixar essa alcinha pra baixo e vamos pegar apenas as duas de cima, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui em cima dessas alcinhas atravessadas, na direção delas, aqui embaixo pegando duas alcinhas, aqui na direção aqui dessas alcinhas atravessadas, aqui pegando duas alcinhas, aqui nas alcinhas atravessadas, tá? Desse jeito, eu vou fazer aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Vou colocar aqui um ponto baixo. Agora, pego aqui as duas alcinhas e coloco mais um ponto baixo. Venho aqui onde tem as alcinhas atravessadas, faço um ponto baixo, pego aqui essas duas alcinhas e faço um ponto baixo. A gente vai trabalhar assim até aqui. Quando chegar aqui nessa curva, eu venho pra fazer com vocês. Cheguei aqui ao final, olha, fiz o meu último ponto aqui da parte reta. Agora, a gente vai trabalhar três pontos aqui no primeiro ponto dessa outra lateral, tá? Então, é aqui, ó, pegando as duas alcinhas. Eu vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto baixo, primeiro, né? O segundo. E o terceiro. Assim, ó, formando a viradinha. Agora, eu vou trabalhar aqui a parte reta. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali o último ponto da parte reta desse lado, ó. Ó. Assim. Cheguei aqui no último ponto, ó. Vou pegar essas duas alcinhas e vou fazer aqui três pontos baixos. Um. Dois. E três. Vou aproveitar já para ir escondendo... Esse fiozinho aqui, tá? Agora, nós vamos trabalhar a parte reta desse lado. Então, eu vou pegar aqui nessas duas alcinhas, olha. Na direção aqui dessas alcinhas atravessadas também, tá? Eu vou pegar aqui duas alcinhas. E vou fazer um ponto baixo, ó. Aqui nessa parte mais alta, onde tem apenas uma alcinha, eu vou pegar nela também, tá? Ó. Vou fazer um ponto baixo. Aqui na parte mais baixa, na direção dessas alcinhas atravessadas, eu vou pegar duas alcinhas. E aqui onde tem uma alcinha só. Eu vou trabalhar desse jeito até chegar aqui, olha. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer essa parte. Fez aqui o meu último ponto da parte reta. Agora, a gente vai trabalhar aqui, olha. Na parte baixa, né? Aqui a gente põe um ponto. Um ponto. E aqui nessa parte mais baixa, a gente põe três pontos, né? Então, aqui também a gente vai pôr três pontos. Vamos puxar o trabalho assim, até aparecer esse pontinho aqui, olha. Essas duas alcinhas, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, pegando as duas. Vou puxar a laçada. Vou fazer, né? Um ponto alongado. Introduzo a agulha. Faço o segundo ponto baixo alongado, ó. Do altura. E puxo aqui o terceiro. Desse jeito. Agora, eu venho aqui nessa alça e ponho um ponto apenas, olha. Agora, venho aqui na parte mais baixa, introduzo a agulha, ó. Aqui por baixo. E vou colocar aqui três pontos baixos alongados. Um. Dois. Três. Pronto. Fiz três pontos. Agora, venho aqui na parte alta e faço um ponto apenas, olha. E aqui na virada, a gente vai abaixar assim um pouquinho o ponto, ó. Pra não pegar nas alças, né? Do ponto puff. E vamos introduzir a agulha aqui nesse canto, ó. Aqui na abertura desse cantinho. Vou fazer também três pontos baixos alongados. Um. Dois. Dois. E três. E formei aqui o cantinho. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui no final, eu venho com vocês. Fiz aqui o meu último ponto baixo, olha. Agora, vou folgar aqui a laçada. Vou cortar o fio e vou arrematar. Com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu vou introduzir aqui, pegando as duas alcinhas desse primeiro ponto dos três. Um, dois, três. Pulando aqui essa correntinha. Vou levar essa laçadinha pra trás. Agora, venho aqui por cima, olha. Por dentro desse último ponto. Vou introduzir a agulha. Pegando aqui essa alcinha de baixo, ó. Vou levar essa laçada pra baixo. E vou esconder essa sobrinha de fio aqui por baixo dos pontos, olha. E ficou assim os nossos pontos puffs. Agora, eu vou medir pra vocês verem até aqui a medida que está. De comprimento, cinquenta centímetros. E de largura, dezenove centímetros e meio. Agora, vamos contornar toda a peça com pontos baixíssimos. Pegando apenas a alcinha de trás do ponto, tá? Então, eu vou introduzir aqui, olha, na alcinha de trás. Vou puxar aqui o fio. Não vou fazer nó nem nada, vou deixar assim mesmo. E vou pegando apenas na alça de trás e fazendo pontos baixíssimos. Eu vou fazer pontos baixíssimos por todo o contorno da bolsa, tá? Não vou fazer aumento. É ponto sobre ponto, ó. Desse jeito aqui, tá? Não precisa fazer aumento aqui na viradinha. Fiz todo o contorno de pontos baixíssimos. Agora, eu vou alongar aqui o fio e vou cortar para arrematar. Vou usar a agulha de tapeceiro. Vou pular aqui esse ponto, venho aqui. Venho aqui nessas duas alcinhas, olha, o primeiro ponto que a gente fez. Vou levar essa laçada pra trás. Vou introduzir aqui por dentro desse último ponto, pegando aqui também essa alça de baixo. Vou levar aqui pra baixo e vou esconder essa ponta aqui por baixo. Já vou aproveitar também para arrematar essa outra, tá? Agora, nós vamos fazer as laterais da bolsa. Então, eu vou fazer aqui um nozinho. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz seis correntinhas, viro aqui atrás, pulo a primeira alcinha, venho na segunda alcinha e faço um ponto baixo. Na próxima alcinha, também vou fazer um ponto baixo. Eu vou ficar aqui com um total de cinco pontos baixos. Pegando aqui na alcinha de trás. Assim, ó. Faço uma correntinha, viro, venho aqui no primeiro ponto e coloco um ponto baixo. No próximo, também. E aqui no último, olha, esse Vzinho aqui no final é o meu último ponto. Fiz aqui duas carreiras, nós vamos precisar de doze carreirinhas dessa, tá? Não cortem o fio que a gente vai usar aqui o fio pra costurar, tá? Cheguei ao final, fiz seis carreiras, eu tenho aqui seis pares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixei aqui o fiozinho. Essa pontinha aqui atrás a gente pode arrematar. Vou passar essa pontinha aqui por dentro, vou usar aqui uma agulha menor. Vou esconder esse fiozinho aqui por baixo, ó. Vou passando aqui por baixo dos pontos baixos. E depois eu vou cortar ali o excesso. Nós vamos precisar de duas partes iguais, as duas com a sobra de fio para costurar, tá? Você pode deixar aqui a medida de um metro, mais ou menos, tá? Pra costurar ali na bolsa. Vou medir aqui pra vocês verem. Cada parte ficou medindo 14,5 cm de comprimento por 7 cm de largura. Agora, vamos fazer a marcação para costurar as laterais. Aqui eu tenho um, dois, três pontos, né? Que a gente fez aqui a viradinha. Eu vou trabalhar no ponto do meio dos três, eu localizei aqui. Do outro lado também, um, dois, três. Aqui está na direção do ponto central. E aqui no meio, eu fiquei com 15 pontos. Eu vou contar aqui, ó. Começando por esse ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Eu vou marcar aqui o vinte e nove. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Contei aqui vinte e nove a partir desse até aqui, tá? E agora, vamos iniciar a costura. Vou tirar aqui o marcador. Vou pegar numa alcinha apenas, olha aqui, dos pontos baixíssimos, tá? Eu vou pegar apenas numa alcinha. Vou colocar aqui essa laçada na agulha. E vou atravessar pra cá e vou fazer uma correntinha, tá? Aqui no começo eu vou fazer assim. Agora, eu vou pegar uma alcinha de fora desse lado, ó. Uma alcinha de fora aqui da parte maior da bolsa. Com uma alça aqui da parte da lateral. E eu vou mostrar pra vocês onde eu vou pegar, tá? Eu vou pegar, né, aqui nas alcinhas de fora. E na parte da lateral eu vou pegar aqui nessa alcinha alta. Uma aqui nessa alça baixa. Na alça alta. Aqui na alça baixa, nessa alcinha de dentro, tá? Na alça baixa, na alça alta. E aqui também, ó. Alta, baixa, alta, baixa. E no final eu vou pegar aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. A gente pode ir contando também pra não se perder, tá? Então, aqui eu já peguei o primeiro ponto. Agora, eu vou pegar aqui o segundo, ó. Um, né? Dois. Fazendo pontos baixíssimos, tá? Dois. Três. Nós vamos fazer aqui, até aqui, olha, até aqui a pontinha, doze pontos, tá? Três. Vou pegar aqui na alça baixa, ó. Quatro. Cinco, aqui na alça alta. Seis. Aqui na alça baixa. Sete. Na alça alta. Oito. Aqui na alça baixa. Nove. Dez. Onze. E doze. Eu vou pegar aqui nessa pontinha. Então, vamos conferir. Uma, né? Que a gente fez aquela correntinha. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Então, aqui na parte, né? Dos cinco pontos. Eu vou pegar uma alcinha de fora. Aqui da bolsa. E uma alcinha de fora aqui também desses pontos, olha. Então, eu vou contar aqui um. Preciso de cinco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Já fiz aqui a base. Agora, eu vou fazer subir essa lateral aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai pegar, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Um. Um ponto, né? Uma carreira, aliás. Eu vou pegar aqui por carreira, né? Então, eu vou pegar aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze aqui, tá? Na última. O marcador. E vou fechar esse último aqui, ó. Nessa argolinha atravessada, tá? E ficou assim a nossa costura, ó. Agora, eu alonguei aqui o fio, ó. E vou cortar para arrematar. Com agulha de tapeceiro, eu vou levar esse fiozinho aqui pra trás, olha. E vou esconder ele aqui por dentro, tá? Vou entrar aqui por baixo dos pontos. E vou passar aqui por baixo, pessoal, de vários pontos, olha. Eu fui até aqui na frente e voltei com o fio pra ficar mais firme, tá? Ó, ficou bem firmezinho. Agora, aqui do outro lado, eu vou costurar do mesmo jeito, tá? Estou chegando aqui ao final, vou remover o marcador. E vou fazer aqui o último ponto, ó. Vou pegar aqui nessa alcinha de cima, nessa virada, ó. E vou finalizar. Olha como ficou. A postura ficou assim. Eu vou arrematar aqui a minha peça e já volto com vocês. Agora, para dar mais sustentação, eu vou fazer aqui uma volta de pontos baixíssimos, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui bem no cantinho, olha. Vou puxar aqui a laçada. E vou fazendo pontos baixíssimos. Eu vou contornar. Vou fazendo ponto sobre ponto aqui na lateral. Fiz cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer um aqui nesse espacinho também, olha, da emenda. Um aqui no primeiro ponto. E sigo fazendo até o outro lado, até aqui, tá? Cheguei ao final aqui, vou cortar o fio para arrematar. Aqui do lado, eu peguei nas duas alcinhas. E aqui na parte da frente, eu peguei apenas na alcinha de trás. Prontinho, já arrematei. Olha como está linda a nossa bolsa. Agora, eu vou colocar esse botão aqui, tá? Então, eu vou centralizar aqui. Vou abrir, ó. Abrir aqui. Encontrei aqui o centro. Eu vou colocar, introduzir aqui pra dentro, ó. E vou apertar, tá? Apertar bastante. Agora, vamos escolher um ponto aqui pra colocar a parte de baixo. Aqui atrás vem essa trava. Eu vou remover essa trava. Escolhi aqui um ponto, olha. Aqui tá bom. Agora, eu vou travar aqui dentro as travas, olha. Tem umas travinhas aqui dentro. Eu vou colocar aqui essa outra parte. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu vou colocar essa outra parte aqui dentro. E vou amassar as travinhas, tá? Agora, nós vamos fazer essa alça. Ela é muito linda, olha. Muito linda e bem acabada. E também muito fácil de fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui seis correntinhas. Cinco e seis. A quantidade de correntinhas vai definir a largura da alça. Se você quiser ela mais larga, é só fazer mais correntinha. Se você quiser ela mais fina, faz menos correntinha, tá? Agora, eu vou fechar aqui no primeiro ponto, olha. Só que aqui na alcinha de cima, ó. Vendo? A gente vai trabalhar aqui em cima, só. Vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, desse jeito. As outras alcinhas ficaram para baixo, tá? E agora, eu vou fazendo ponto a ponto. Pegando aqui na alcinha de cima. Tudo ponto baixíssimo. Não precisa contar a quantidade de carreira, tá? Você vai fazendo assim até o tamanho desejado, ó. Ponto a ponto. Só a gente precisa prestar atenção para pegar todos os pontinhos, tá? E vamos subindo a alcinha, ó. Ela é muito simples de fazer. Dá um charme muito especial na bolsa. E se você está assistindo o vídeo até aqui, está gostando do passo a passo e ainda não se inscreveu, já se inscreve, clica aí no botãozinho. Deixa também o seu like aí pra mim, tá? Porque eu gravo esse passo a passo com todo carinho pra vocês. Ó, e aqui eu vou subindo a alça, tá? Vou de ponto em ponto. Eu vou medir ali a alça que eu fiz. Pra vocês terem uma noção. Ó. E é isso aqui, tá, pessoal? Você vai fazendo, fazendo no final. Você corta, pega essa pontinha, porque essa bordinha aqui vai se fechando. Você pega essa ponta, corta, coloca uma agulha de tapeceiro, introduz aqui por dentro pra arrematar. Eu vou fazer com essa ponta aqui pra vocês verem. Assim, ó. A gente vai introduzir aqui por dentro. Vai sair em algum ponto, ó. Por exemplo, aqui. Tô simulando, tá? O arremate daqui depois. Daqui vai ser assim mesmo. Do outro lado a gente vai fazer parecido, tá? Aí é só cortar o excesso, ó. Que vai ficar assim, tá? E aqui eu já tenho, né, a alça pronta. Eu vou medir aqui pra vocês verem. A alça ficou medindo 22 centímetros, tá? Ó, você vai fazendo e coloca aqui em cima da bolsa até o tamanho desejado, olha. Assim pra mim já tá bom. Ficou bem bonito, ó. Aí pus uma argola articulada de cada lado, ó. E depois eu vou prender aqui. Olha, gente, que coisa mais linda. E ela fica muito bem encaixada, olha. Fica firme. Não fica virando assim, sabe? Vale super a pena. Olha que luxo. Agora vamos fazer o tassel. Eu cortei um papelão aqui medindo 17 centímetros de comprimento. O comprimento desse papelão vai definir o comprimento do seu tassel. Então, se você quiser maior ou menor, é só cortar aqui na medida desejada. Então, eu vou posicionar aqui a ponta do fio e vou fazer aqui 20 voltas. Já fiz uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer 20 voltas. Agora eu vou cortar aqui um pedacinho de fio. Vou medir assim, olha, um pouquinho maior. Que é pra usar depois essa parte também pra engrossar o tassel, tá? Então, eu vou cortar aqui. Cortei aqui o pedaço, ó. Agora eu vou passar essa pontinha aqui por baixo das 20 voltas que a gente fez, ó. Vou alinhar. Vou já colocar aqui a argola, o mosquetão, o que você for pôr, ó. E vou fazer aqui três nozinhos bem firmes, tá? Então, vou fazer um. Vou arrumar aqui pra cima, pra não ficar torto. Vou fazer um e vou tirar. Vou fazer dois. E três. Agora eu vou pegar esse nó e vou trazer aqui pra baixo, ó. Vou empurrar ele pra baixo. Pra ficar com acabamento melhor. Desse jeito, ó. Agora, a gente vai cortar essas pontinhas, tá? Todas, olha. Todas essas alcinhas. Agora, pega um pedaço de fio com aproximadamente 50 centímetros e vou amarrar aqui. Vou iniciar a amarração na lateral, aqui nessa parte aqui da emenda, tá? Então, vou posicionar aqui o fio pra cima, a ponta. Vou deixar uma alça aqui embaixo, ó. Embaixo do meu polegar. Vou voltar aqui, ó. Formei uma alça. Agora, eu vou fazer umas voltas, ó. Vou iniciar em cima, tá? E vou descendo. Ó, fiz a primeira volta. A alça tá aqui presa, tá? Agora, eu vou fazer mais uma. Vou virar aqui o fiozinho. Abaixo. Vou fazer mais uma. Tô descendo, tá vendo? Pra ficar com acabamento melhor. Fiz a segunda volta. Agora, eu vou fazer a terceira. A quantidade de voltas também é a gosto, tá? Pronto. Pra mim, já tá bom até aqui. Já ficou bonito. Agora, eu vou passar essa ponta aqui dentro, olha. Daquela alcinha que a gente fez. E vou puxando esse fiozinho de cima, ó. Esse fiozinho tá aqui, que é pra esconder a pontinha que sobrou, ó. Pro arremate ficar perfeito, tá? Então, eu vou arrumando e vou subindo aqui esse fio. E ele vai levando o nozinho aqui pra baixo, ó. Olha que perfeito, gente. Ó. Pronto, já tá bom. Agora, eu posso cortar essa ponta. Corta bem rente. Vou esconder um pouquinho aqui também. Pronto. Agora, vamos aparar essa parte que sobrou, ó. Esses fiozinhos. Todas as pontinhas, tá? E aqui está o nosso belo tassel prontinho. Prontinho. Aqui, já coloquei o tassel. Já coloquei as alças, as argolinhas. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito e gosta desse tipo de passo a passo, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Porque eu posto vídeos novos aqui toda semana pra vocês. e aí, ó, e aí, ó. Obrigado.